Bárbara Bandeira, desaba em lágrimas ao no sítio onde Sara Carreira morreu. Bárbara Bandeira não conteve as lágrimas ao recordar Sara Carreira. A cantora esteve a atuar em Salvaterra de Magos. Em Santarém, na passada sexta-feira, 12 de maio, precisamente no sítio onde a melhor amiga acabou por perder a vida, num trágico acidente de viação. Durante o concerto, Bárbara Bandeira desabou, 5 de dezembro de 2020 foi o último dia em que esperei pela minha melhor amiga que vinha ter comigo. Foi o último dia que falei com ela, foi o último dia que ouvi a voz dela. Foi o dia que soube que nunca mais ia conseguir estar ao lado dela, começou por dizer. A jovem artista continuou, visivelmente emocionada. Eu tenho saudades dela todos os dias e, assim que vi que ia estar aqui, que vi a lista dos concertos, fiquei com algum receio de estar no mesmo sítio, de passar pelas mesmas ruas. Mas não podia deixar de dedicar esta canção à Sara. Seguidamente, cantou o tema Nós os dois. Vai já aqui um momento emocionante. Bárbara Bandeira prestou uma homenagem à melhor amiga, Sara Carreira, um mês após o trágico acidente de viação que lhe roubou a vida aos 21 anos. A cantora tatuou no pulso uma frase que a ligará para sempre à filha de Tony Carreira. Só de imaginar que ainda há um mês ouvia o teu até já. Hoje ouço-te de maneira diferente. Bárbara Raia de Sarra Porto Jorz, legenda ou a foto a preto e branco que partilhou com os fãs nas redes sociais.